Olá, tudo bom com vocês? Hoje vai ser um desenhando personagens de anime, e vai ser de Kimetsu. E pra falar a verdade pra vocês, a primeira vez que eu assisti, acho que foi em 2020, e eu achei tão mais do mesmo, sabe? Tipo, pô, de novo, é o mesmo lance de todo anime que é tipo, meio que Big Dream, entendeu? É a mesma coisa do protagonista, que consegue força do nada, e uau, faz lá, e acaba com a raça dos inimigos e tudo mais. E eu fiquei bem tipo, nossa, assisti tudo a primeira temporada, que na época só tinha essa, mas não dava nada pro anime. Só que aí, 2022, né, faz tipo, alguns meses, eu resolvi assistir de novo, e meu, fiquei em lágrimas lá com certos acontecimentos do anime, do filme. Só que eu não posso falar, porque eu não sei quem assistiu ou não, então eu não quero dar spoiler. Mas assistindo de novo, sim, é mais do mesmo, mas eu acho que o Tanjiro, ele é um personagem que por mais que ele seja meio que o estereótipo do herói ali, de todos os animes grandes, eu sinto que ele tem uma coisa muito diferenciada na personalidade dele, que é, ele é muito, muito, muito bonzinho. Ele é muito gentil, e tipo, eu acho isso incrível. Ele não é aquele bonzinho só de tipo, ai, eu vou ajudar meus amigos, ai, eu vou ajudar minha família, eu amo minha família, e esse tipo de coisa. Ele é, tipo, realmente bom, sabe? O jeito como ele trata as pessoas, eu acho que, o principal diferencial pra mim é esse, o jeito como ele trata as mulheres da série. Eu acho que principalmente por ele ter que cuidar da Nezuko, ou Nezuko, eu não sei como fala direito, mas principalmente pelo fato dele ter que cuidar dela agora, e por ele ter outra irmã mais nova, ter tido outra irmã mais nova, eu acho que ele é muito carinhoso, assim, então, com todas as meninas da série, ele é muito educado, ele é muito respeitoso, ele é muito carinhoso, e por isso, nossa, ele me encanta, assim, eu fiquei, tipo, melhor personagem, sabe? Eu acho, assim, agora, eu precisei não gostar e reassistir pra gostar e perceber o quanto o Tanjiro é um personagem, tipo, incrível. Mas aí a gente também tem que falar sobre o poder dele da família, né? O poder da família que vence qualquer inimigo. O garoto tá lá, tá tomando uma surra do inimigo, que você pensa, mano, agora não dá. Esse aí ele vai perder, ele não vai morrer, mas alguma coisa vai acontecer com ele, não tem como. Alguém vai ter que vir e salvar ele. E não, ele pensa na família dele, de repente ele tá com as forças renovadas, aí ele começa a surrar o oponente, incrível, ganha a batalha. O poder da família, né, o poder da amizade, ele te leva longe. Eu tô esperando aí a terceira temporada, né, que falaram que vai vir. E é isso, tô esperando bastante. E eu tentei ler o mangá, só que eu acho que fica mais animado esses animes que tem muita ação, se a gente assiste o anime mesmo, ao invés de ver o mangá. Mas é isso. E voltando pro... Falando do anime, eu assisti na Netflix e assisti dublado. Vocês preferiram... Aliás, vocês preferiram ou não? Vocês gostaram da dublagem do anime? Eu achei que ficou bem boa, eu gostei bastante, inclusive espero que a terceira temporada saia na Netflix e saia dublado também. Mas aí, falei bastante, né, nesse vídeo. Só que sobre o desenho, eu decidi fazer com aquarela e depois pintar com lápis de cor pra fazer os detalhes. Faz tempo que eu não uso aquarela, da última vez que eu usei eu acabei rasgando papel e... Como tá frio também, demora bastante pra secar, então chega até uma parte do vídeo que eu seco com... Tento secar mais rápido com papelzinho, né. Porque aquarelas tem que ter paciência de esperar as coisas irem secando, hein. Mas como eu usei pouca água também, secou até que bem rápido e eu consegui fazer os contornos e tudo mais. E esse é um dos desenhos que eu gostei mais de quando ele tava em preto e branco do que colorido. Só que eu ainda me pego olhando pra ele e eu acho que ficou bonito. A fita crepe é o terror de quem vai fazer aquarela. Pelo menos comigo, ela sempre rasga a folha. Não importa o quanto eu tire a cola na minha roupa, sempre rasga a folha. Dessa vez não foi diferente, rasgou embaixo. Infelizmente. Mas como eu vou digitalizar o desenho, eu acho que dá pra dar uma disfarçada, sabe. Então não tem problema. Obrigadão pra quem assistiu até aqui. Se quiser, me segue lá no Instagram e no TikTok, que eu posto vídeos diferentes dos que eu posto aqui. E é isso. Tchau! Tchau!